Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, pela fazer a análise da Vamos, aí eu peço desculpa inicialmente, já estou com o mais um pouco anasalado, estou tentando não ficar de verdade doente, já tem uns dois, três dias em que está mais ou menos querendo ficar. E agora, aparentemente, a luta está mais corpo a corpo, então acabou pegando aqui alguma coisa tipo sinusite, gripe, alguma coisa do gênero. Operação de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, com parte adicional de vendas de seminovos e concessionárias, caminhões, ônibus, Volkswagen, máquinas, equipamentos, Valtra, Fendt e por aí vai. A compra da Tietê Veículos e DHL Tratores no trimestre consolida a operação como maior rede de concessionárias de caminhões da Volkswagen no Brasil e maior revenda de Valtra e Fendt da América Latina, então operação claramente relevante. Para dar um pouco mais de cor, a gente tem a abertura da operação de locação com a frota ali embaixo, a proporção ali de caminhão para máquina, propause para quem quiser só para dar um pouco de cor, a proporção das vendas de seminovos na sequência, com a localização geográfica da VAMO seminovos ali na lateral. Novamente, só para dar um pouco da ideia da operação, por último aqui a gente tem a abertura da rede de concessionárias, a localização da rede, os números, os dados, a abertura da operação de concessionárias como um todo. O resultado da operação consistentemente bem positivo, o do Diligence mostra isso, quando a gente olha para o consolidado, a gente vê uma receita líquida com 20,9% de crescimento quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, 78% versus o mesmo período do ano passado, o EBITDA 16,3% quarter-on-quarter de crescimento, 82,3% versus o mesmo período do ano passado, os níveis de margens de cada uma das operações abertas ali na tela, a gente vê a locação com margem muito forte, isso daí é padrão da operação, só para dar uma abertura e um pouquinho mais de ideia de como funciona cada área da operação, o lucro líquido, crescimento de 10% quarter-on-quarter, 38,8% year-on-year, isso em grande parte, a dificuldade de maior lucro líquido pelo carregamento da dívida que aumenta com esse crescimento mais agressivo dela. Bem positivo o resultado, como dito, a alavancagem tem um crescimento mais forte recentemente, o resultado com contínua evolução justifica de fato a ideia de tomar capital para poder investir, eles estão tendo o reflexo positivo daquilo, tanto é que a gente ainda tem um lucro com resultado positivo e crescente, mesmo com o aumento da alavancagem no período de custo de carregamento da dívida mais pesado, atinge ele 3,2 vezes dívida líquida sobre EBITDA, e o cronograma de amortização consideravelmente tranquilo, tem 3 anos, 2 anos de cronograma pago com caixa, então não coloca pressão sobre a operação. A minha questão na análise passada era a precificação do ativo, como a gente vê no quadro na tela, a gente viu uma subida forte no preço após o IPO, o preço ajustado já para o desdobramento de uma ação para quatro ações, que foi logo depois da análise sair, a gente teve o desdobramento de cada uma ação para quatro ações novas, considerando o preço do IPO, a gente tem um crescimento de aproximadamente 172% até o IPO, a análise passada. A operação financeira não acompanhava na época, por isso a gente não tinha interesse, está basicamente pagando por um crescimento futuro. Quando a gente olha da análise passada para agora, a gente vê a evolução do preço, desde então, dando uma aliviada, e como a gente consegue ver na tela, isso daí obviamente, dado o crescimento contínuo, melhora a dinâmica, dinâmica é essa que a gente vê na tela agora no outro quadrinho, a evolução operacional financeira é positiva, é bem agressiva, com redução no preço. Nesse ponto aí dá para ver a diferença de margem EBITDA ali, é basicamente porque eu prefiro usar o faturamento como um todo, a receita líquida como um todo e não a receita líquida só de prestação de serviço, como eles geralmente fazem. A gente vê então que essa dinâmica de melhora operacional financeira com redução de preço traz o ativo para níveis mais equilibrados, custo-benefício, está melhorando consideravelmente justamente a possibilidade, o custo de oportunidade de entrada no ativo. Eu vejo ativos ali, especialmente os do portfólio, em posições melhores, quando eu falo, quando eu trato análise e avaliação como investimento, não como operação especificamente, mas a gente vai acompanhar a evolução da Vamos mais de perto, possivelmente uma análise a cada dois trimestres, especialmente acompanhar o preço para entender em que ponto estamos, para justamente ver porque essa dinâmica pode vir a melhorar e aí justamente abrir espaço para entrar no portfólio. Por enquanto, se mantém fora do portfólio, não vejo como negativo, só vejo que o custo de oportunidade me joga para outros ativos mais descontados versus o ganho que eu posso ter ali com a operação, diferente daqui que está interessante, nivelado, mas não está propriamente descontado. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá te dando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e a gente se vê amanhã no Abertura de Mercado e de Noite no Compondo a Tese. Valeu galera, beijão!